Final de semana, ela liga o meu caminho Envolvindo a turmaçada aí Hoje a noite é nossa, vem, 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 gostei O cano votado, subem alto, nós soltamos E o jovem é no Minas Marias Fala galera do Megazum, hoje estamos aqui no bailão do Zé de Sá Pro show dela, Fanny Dantas Voltando da pandemia agora com o showzão de forró Animando a galera aqui em Nova Venece Se você já gosta, deixa seu like nesse vídeo Compartilha com os amigos e vamos que vamos Porque se liga no que vem por aí Roda a vinheta porque agora, agora é nós Fanny Dantas Estou aqui com o Mike, ele que é o produtor da Fanny Vai falar pra gente como é que vai ser os projetos pra este ano E também pro ano que vem O que vocês planejam pra carreira? Bom Samuca, a gente começando com esse projeto novamente Pós pandemia, com a cantora Fanny Dantas e banda A gente escolheu Nova Venece, o bailão Zé de Sá Por ser a nossa cidade E aqui é o pontapé inicial Pra um reinício, um recomeço da banda Fanny Dantas E é gratificante ver as pessoas vindo, o carinho que tem pela equipe da Fanny A gente só tem a agradecer a todos A gente tem projetos a curto, médio e longo prazo O forrozão que anima a nossa região O público da Fanny Sempre comparecendo aos eventos dela Agora a gente espera voltar com força total Esse pós pandemia com a Fanny Dantas E pra galera que quer contratar o show da Fanny Tem rede social, como é que funciona Pra poder chamar ela pra tocar A gente tem a rede social da MB Produções Que é o Instagram E também temos o Instagram da cantora Fanny Dantas Também pode entrar em contato com o telefone 27-995-28-8181 Fala galera do Megazone Estou aqui com o Fanny Dantas Fazendo um grande show aqui no bailão de Zé de Sá Como é que tá sendo pra você essa retomada Depois da pandemia? Primeiro show? A expectativa é grande, né? É, tá sendo maravilhoso voltar o forró, né? Não parei, mas parei com o forró Estou voltando hoje Como é que estão os projetos? Você também tem um projeto paralelo Que é com o Clebinho, né? De barzinho, som de barzinho E agora o Fanny Dantas com forró ou sertanejo? O que é que você planeja nos seus shows? Eu planejo continuar, né? Mas quem vai falar melhor é quem tá por trás de mim agora É a produção? A produção Planos de lançar algum projeto autoral? Sim, inclusive hoje eu vou apresentar a minha música Projeto próprio, composição própria Espero que a galera goste Vamos gravar então a música Exclusividade Pode gravar? Pode soltar? Pode, pode, a vontade deve Ah, então Mas já lançou não, né? Não, vai lançar hoje Lançar hoje Então lançamento Exclusividade, qual o nome da música? Ah, gente, vou deixar de surpresa lá no palco eu falo Qual o que ela vai falar, galera? Então se liga no que vem por aí Fanny Dantas ao vivo Quero apresentar pra vocês O nome que vocês trabalham Espero que vocês gostem Eu não sou uma liga perdoacional Mas eu vim defender as amores, viu? Ei, irmãzinha, banha Beijo E vem comigo, eu sei Me enfeite, sou Agora fugiu de mim Me abandonei Não fiz mais a pé de mim Escuta o que foi de sempre Presta atenção, hein? Só posso estar louca Mas não me importa de ser a outra Tô querendo amar Quero amar o quê? Tô querendo amar o céu Eita, Fanny Dantas ao vivo Cara, hoje a Fanny vem com um projeto diferente de forró, né? Ela também tá acostumada a fazer barzinho E hoje tá com forró aqui no Bailão do Zé de Sábado Você já foi lá, já curtiu, já dançou Já tirou foto Como é que tá sendo pra você essa noite de sábado? Ah, tá ótimo Ela arrasa, né? Ela é uma estrela, né? Que tá brilhando os forrós de todo mundo Tá dançando bastante forró, vai ficar aqui até de madrugada? Ah, até acabar O show dela é filé Ela é 100%, ela é mil Tô aqui com a Luísa aqui no baile do Zé de Sá E ó, curtindo o Fanny Dantas Luísa, é a primeira vez que você vem no show da Fanny? Já acompanha mais a estrela? Já, umas quatro, cinco vezes Eu procuro sempre acompanhar É amiga não, só acompanha mesmo? Sou, ela é minha cliente de unha Ah, é? Ah, que beleza, hein? Fô, Rosão, gostou do formato? Bem animada, ela é foda Vai dançar bastante que hoje? Ih, até sair a cachaça Até, já sarou? Já ficou bêbada, já sarou? Já, já Comecei a beber nove da manhã, né? Você quando começa a beber, não consegue parar Isso é um sinal de alerta muito forte Porque você pode se tornar alcoólatra Seu sábado começou cedo, hein? É, feriadão, né? Não quis viajar, vem porra Ah, Juve, é Vem solteira, namorada, casada Namorada, fui pegar a cerveja Ah, isso é bom, vem te abastecer Amém Manda ele pagar tudo hoje à noite É clara É clara Mas depois sem recompensa A regra é clara Resumindo, você veio de onde, pai? Vila Valério Quem é que você veio caçar aqui hoje? Eu vi fazer parte da MV Produções Forró Pegada Bruta Você é cantor também? Eu sou o Forró Pegada Bruta E aí, como é que foi fazer a abertura do show? Maravilhoso Você é uma mulherada bonita aí? Demais, ô Você é compromissado? Eu sou a esposa Estamos com os amigos aqui de Vila Valério Forró Pegada Bruta é o show do momento, velho Eu sou muito forró Muito boa, é top! A Fone canta demais Forró Pegada Bruta 99 75 37, 48 Uns mil conto e uma garrafa de uísque paga, né? Ô, a garrafa de uísque já paga Maria Vitória Primeira vez que você vem nesse espaço de danção forró? Sim Você é forrozeira? Mais ou menos Mais dança forró, você dança? Mais ou menos aprendendo Show da Fone Primeira vez não, né? É a primeira vez Você é a irmã do Mike? Isso Aí ele te convidou pra curtir o show hoje? Sim Aí a gente veio prestigiar ele nesse momento importante na vida dele O que é que isso representa pra ele estar produzindo a Fone? Você que é irmã? Ai, eu acho que não tem nem palavra pra dizer É o momento dele muito importante na vida dele no começo Como é que ele é como irmão? Digamos, é ciumento, bastante É o quê? Ciumento, bastante Sério mesmo? Aham Ele te ciuma bastante Você tem namoradinho? E eu sei E ele não ciuma? No começo foi o ciume, mas passou depois Já tem uns meses de namoro já? Uns dez, quase onze meses E ele não vem junto com você não? Sei não, ele é campeão dele, chegou agora Ele tá dormindo, descansando Deixou o cara dormindo em casa? Aham Meu Deus Relacionamento Bem confiança então, né? Sim Ele deixa você sair, né? Ainda mais que o meu irmão Ah, ele tá certo Música Valeu, estou aqui com o Jânio Você veio de onde, Jânio? Nestor Gomes, quilômetro 41 É a primeira vez que você vem curtir baile em Nova Venecia? Ah, já é umas duzentas vezes que eu venho aqui Pegou alguém? Até agora não, tô à procura Você gosta muito de se envolver na baladinha? Demais, é bom demais, né? Dançou um batendo forró já? Danço demais Só falta a mulher vir pra gente dançar É aí que bate, fala no ouvidinho Aí a resenha fica melhor, né? E o que você acha da Fanny cantando ali? Nossa, top demais, ó Canta bem? Se melhorar, estraga Eu queria dançar um gorró com ela Se ela deixasse... Cara, hoje a Fanny voltou pra parada Fazendo showzinho dela aqui E hoje você vai fazer uma participação Vai ser o quê? Vai ser forró? Ou vai ser aquela brigadeira, um negócio pegado? Hoje vai ser um forró misturado com a rochadeira Que hoje também eu vim presenciar a Fanny Que é uma amiga das antigas aí E o forró é espetacular, tá? Ela manja, mas manja legal mesmo A mulher tem uma voz diferenciada aqui no estado Como é que tá a banda lá, o Suíte do Papai? O Suíte do Papai vai vir com a novidade aí A gente já tá ensaiando, preparando um repertório top pra galera aí Breve, breve, a gente vai tá aí pra toda a galera E que música você vai cantar com a Fanny mesmo? Hoje eu vou relembrar a música das antigas Aquela E vai, vai, vai E vai no cavalinho Só representando a galera das antigas Essa aqui você vai cantar com ela? Hoje nós vamos Hoje o negócio vai ser espetacular Suíte do Papai, Fanny Dantas e Mega Zoom É nóis, meu irmão É nóis, bebê É nóis, bebê Tá valendo! Tá valendo Olha, tomando Itaipava no copo de Stanley É isso mesmo Da Itaipava não é Brahma Tô muito rouca de ontem Seu sextou foi muito louco? Foi, muito loucão E o seu sextou? Foi bom, foi bom Tá pronto? Cheguei em casa e ia dar 8 horas da manhã E hoje tá com energia pra estar aqui? Hoje nós sai daquele jeito também Vai chegar 8 horas da manhã? 8 horas da manhã Você também chegou com ela 8 horas da manhã? Sim, porque a gente foi pro mesmo lugar Mas vocês sabiam o que vocês estavam fazendo ontem à noite? À noite sim, de madrugada não De madrugada eu não sabia Hoje vai lembrar? Hoje vai lembrar, amanhã de boa Amanhã de boa, amanhã vai lembrar? Não Eu sei, porque eu não bebi muito Eu fiquei de boa Mas ela ficou meio alteradinha assim, né? Mas eu sabia Entendeu? É mesmo, velho? É Só pra finalizar Você tá gostando? Eu tô amando Você tá gostando? Eu tô amando É mesmo e atualizado com sucesso, hein? Tá gostando? Eu tô amando Olha galera, tô aqui mais um Qual o seu nome, velho? Romário Oi? Romário Romário? Só não jogo bola Joga demais? Só bota bola pra dentro Na balada você joga demais? Não Eu só fico na área esperando pra eu botar bola pra dentro Na noite é artilheiro? Tem que marcar um golzinho, né patrão? Você é goleador ou só um de vez em quando? Não Eu tenho meu gol certo Chegar em casa eu tenho meu gol certo Ah é? E ela tá aqui não? Hoje não, hoje não Por quê? Porque ela ficou em casa com as crianças Mas a França melhor ela já vai tá certo, meu patrão Você deixou em casa? Eu acho que tá em casa, né? Ela sabe que você tá aqui? Sabe, sabe Ela deixa? Não, eu falo com ela Agora se ela deixa, é ele Ah, só avisa, né? Comunica, né? Que da aliança? Que da aliança? Tá em casa? Escondeu, escondeu Lascou Depois dessa Estamos aqui com o personagem Da turma da Mônica Léo Cascão O que? Mulher feia, igual roupa marrotada O que? Só rezar com ferro Oi? Eu tô aqui na galáxia Estamos ouvindo por você Lá de coração Lá de coração Cachorro Você é um cara apaixonado? Sou Bastante A mulher que tem Dois mulheres Fica sozinho Hoje eu tenho Uma mulher Fiz com carinho O carinho Hoje eu tenho Não posso surpreender A mulher amanhã Vou surpreender A chama Na cabra Se a mulher E o seu cavalo Caíram no poço fundo Quem que você vai tirar primeiro? O cavalo Por que mulher? A mulher a gente acha de novo Tem demais no mundo? Não, meu Deus do céu Rapaz, cavalo é bom Recorrer A mula é melhor ainda Mas a mula é melhor ainda? Não, eu prefiro o cavalo Eu prefiro a mula Por que? Porque a mula dá coisa E o cavalo? O cavalo dá o que? Enxerta a mula Dá pra fazer negócio Pelo menos Mas olha só Sem a mula Você não enxerta o cavalo E aí? Mas o cavalo é que enxerta a mula É o que? Não, mas devagarzinho A mula O cavalo enxerta Mas e se a mula não quiser? Tem uma vacazinha Mordindo o pescoço Aquela mordidinha Tem que conquistar a mula, né? Tem que conquistar a mula Como é conquistar a mula? Tem que ser com muito carinho É mesmo? Então é, né? Você conhece? Tem que morder A orelha Ah, é? E pegar aí o ra... E tem aquela que é assim, ó Rala É, rala o meu É Que nem meu pai fala, né? Se um cavalo não ralar um pé no outro Não sai um bom ponto, né? Eita, cara! Essa aqui conhece, hein? Oh, moleque! Solteira casada, namorando? Sou solteira, amor! Tá solteiro? Oh, moleque do lado de mim Se você quiser comigo Eu te levo pro motel Se você quiser comigo Eu te levo pro céu Dá um beijo na minha boca Que eu te levo pro motel Não hoje Talvez amanhã Você ali, você ali Aqui que é bom também não O show é bacana Deu bem em parar Vai lembrar amanhã? Com certeza Amém Uhul! Quer dar uma frase de efeito Pra finalizar? Oh, o mundo foi feito De três coisas no mundo Cachaça, cano e feito de engenho Quem bebe cachaça é cuno Quem vende cachaça É cuno também! Aê! Tchê, tchê, tchê! É nóis! Meu coração é cigano Tchê! Mas se assim não tá campado E quando ele está paixão Não bate Oh, o Marcelo Ele vira Acaiado É isso aí, galera Esse foi o Super Show da Fanny Dantas Aqui no Bailão de Zé de Sá, galera Em Nova Veneza E se você gostou, já sabe Vai lá na rede social da Fanny Curta ela no Instagram No Facebook No Youtube também É claro Curta esse vídeo aqui do Megazum Se inscreve no nosso canal E me siga Arroba Samuca com K Gomes com Zé E também TV Megazum no Instagram Muito obrigado pela sua audiência E valeu Tamo junto Muito obrigado Fanny Dantas no palco É nóis! Uhul! Hoje eu fiz e clariza Esse amor Eu perdi Já tava Sem querer Renascendo A vontade De se expulgar Tá dormindo Que as tuas Subir E chamou Do teu dor Ai, eu tô A vontade De se expulgar E terei O que a querer O que a querer O que a querer O que a querer Acabou Sinto falta dele Namorar com ele E os três nos contemplou Ele tá com o amor De se expulgar Sinto falta dele Namorar com ele O que a gente livra de Um namorado assim Sinto falta dele Namorar com ele E os três discursos pegou, ele tava com o meu avanço Ele, não vai, ele, não vai se divertir Um namorado assim